Entenda o que seu gato está tentando dizer, guia completo de comportamento felino. Olá, pessoal, você já parou para pensar no que seu gato está tentando te dizer? Muitas vezes, eles miam, se esfregam, ou simplesmente nos lançam aquele olhar intenso e nós ficamos sem saber o que significa. Se você tem um felino em casa e quer finalmente entender o que ele quer comunicar, fique até o final desse vídeo. Hoje vamos falar sobre como interpretar os sinais do seu gato e garantir uma convivência mais harmoniosa. Se você gosta de conteúdo sobre o mundo felino, já aproveita e se inscreve no canal. Vamos nessa? Você sabia que, ao contrário do que muitos pensam, os gatos geralmente não conversam entre si com miados? Eles reservam essa forma de comunicação especialmente para nós, humanos. Sim, os miados são a maneira dos felinos tentarem se expressar para nós, seja pedindo atenção, comida ou demonstrando insatisfação. Mas nem todo miado é igual. Vamos entender melhor o que os diferentes tipos de miado significam e como você pode interpretar os sinais vocais do seu gato para entender o que ele quer. Os miados curtos e suaves são típicos quando seu gato está te cumprimentando ou apenas reconhecendo sua presença. Pode ser um simples foi ou um lembrete de que ele está por perto. Se você está ocupado e ele passa por você miando de maneira leve, provavelmente é apenas um cumprimento amigável. Zero S miados longos e altos geralmente acontece quando seu gato está tentando te dizer algo mais urgente. Seja porque está com fome, porque quer sair para explorar ou porque algo está o incomodando. Esses miados tendem a ser mais insistentes e podem vir acompanhados de um comportamento mais agitado, como ficar rondando o lugar onde ele costuma comer, por exemplo. Agora se o seu gato está miando repetidamente, é sinal de que ele está buscando algo específico. É comum observar esse tipo de comportamento quando ele está ansioso por atenção ou quer chamar sua atenção para algo que o está incomodando. Se você notar que esses miados vêm em conjunto com comportamentos como esfregar-se em você ou se posicionar perto da tigela de comida, ele está claramente pedindo algo. Quando o miado é mais grave ou rouco, pode ser um sinal de irritação ou desconforto. Se o gato estiver miando assim e se afastando de você ou de um determinado local, ele pode estar se sentindo ameaçado ou incomodado. Fique atento se algo ao redor está o estressando. Agora, vamos falar sobre um comportamento que muitos tutores enfrentam, o miado durante a noite. Se o seu gato mia muito à noite, há várias possíveis razões para isso. Ele pode estar entediado, procurando companhia, ou até mesmo com fome. Às vezes, a solução pode ser brincar mais com o gato antes de dormir para que ele gaste energia e tenha uma noite mais tranquila. Gatos mais velhos, por exemplo, podem ter uma condição chamada Síndrome da Disfunção Cognitiva, que pode causar confusão e ansiedade noturna, resultando em mais miados. Curiosamente, alguns gatos emitem um miado silencioso, que é quando eles abrem a boca como se fossem miar, mas nenhum som ou um som muito baixo é emitido. Esse miado é frequentemente usado quando o gato está buscando sua atenção de uma maneira mais carinhosa, quase como se ele estivesse sussurrando para você. Pode ser visto como um gesto afetuoso, especialmente se o gato estiver relaxado. A minha gordinha vive dando esses miados, para falar a verdade nem me lembro o som do miado dela porque tem muitos anos que ela só mia silenciosamente. Você sabia que gatos têm uma capacidade incrível de adaptar seus miados para se comunicarem de maneira eficaz com seus tutores? Isso significa que, com o tempo, eles ajustam o tom, a frequência e a intensidade dos miados para ver o que funciona melhor para chamar sua atenção. Por exemplo, um miado que leva a uma resposta rápida da sua parte, como oferecer comida, pode ser repetido sempre que ele estiver com fome. Isso cria um vocabulário personalizado entre você e seu gato, onde cada tipo de miado tem um significado específico no contexto da sua rotina. Um ponto importante a lembrar é que miados excessivos ou incomuns podem ser sinal de que algo não está bem. Mudanças no comportamento vocal do seu gato podem indicar problemas de saúde, como dor, fome, desconforto, ou até questões psicológicas, como ansiedade. Se você notar uma mudança repentina no padrão de miados do seu gato, é sempre bom consultar um veterinário para garantir que está tudo bem. Os gatos são mestres em se comunicar sem dizer uma palavra, e, para entender melhor o que eles querem, é fundamental observar os sinais que eles dão através do corpo. O corpo do seu gato está constantemente enviando mensagens, e aprender a ler esses sinais pode fazer toda a diferença na sua relação com ele. Vamos falar sobre algumas das posturas e expressões mais comuns que seu gato usa para se comunicar e como você pode interpretar essas mensagens. A cauda do gato é praticamente um barômetro do seu humor. Quando está ereta, com a ponta levemente curvada, indica que o gato está confiante e feliz em estar perto de você. Um gato que balança a cauda de um lado para o outro, no entanto, está demonstrando frustração ou irritação. Já uma cauda baixa e encolhida pode ser sinal de medo ou insegurança. Mas atenção, o tremor na cauda também pode ser algo muito positivo. Alguns gatos, quando muito felizes em ver seus tutores, tremem a ponta da cauda em uma espécie de saudação. Esse é um dos gestos mais carinhosos e você pode interpretar como uma demonstração de que ele está animado por estar com você. As orelhas dos gatos também são altamente expressivas. Se elas estão viradas para frente, o gato está curioso e interessado no que está acontecendo ao seu redor. Orelhas baixas e achatadas contra a cabeça são um claro sinal de que o gato está assustado ou pronto para se defender. Preste atenção especialmente quando as orelhas estão se movendo rapidamente. Isso indica que ele está em alerta e pode estar analisando algo novo ou desconhecido no ambiente. Os olhos dos gatos podem te contar muito sobre como eles estão se sentindo. Olhos dilatados geralmente indicam excitação ou medo, enquanto olhos semicerrados, com piscadas lentas, são uma forma de dizer eu confio em você ou até eu te amo. Se o seu gato te encara com um olhar firme, sem desviar, ele pode estar se sentindo ameaçado ou desafiado. Você pode criar um laço de confiança com o seu gato repetindo esse gesto das piscadas lentas. Ao devolver o olhar calmo e piscando devagar, você está sinalizando para o gato que está relaxado e não representa ameaça, ajudando a criar um ambiente de confiança mútuo. A postura corporal do gato também pode indicar o que ele quer. Um gato que se esfrega em você, por exemplo, não está apenas pedindo carinho, ele está marcando você como parte do território dele através de suas glândulas faciais. Isso é um sinal de afeto e propriedade. Por outro lado, se o gato está arqueado, com o corpo esticado e pelos eriçados, ele está em estado de alerta, pronto para se defender. Essa postura defensiva pode ser causada por medo ou por sentir-se ameaçado por outro animal ou até mesmo por algo novo no ambiente. Um comportamento extremamente fofo e curioso é quando o gato começa a amassar pão com as patinhas, geralmente sobre uma superfície macia ou em você. Esse movimento, aprendido ainda quando o filhote, ao mamar na mãe, é uma forma de mostrar que ele se sente confortável e seguro. Quando o gato faz isso em você, significa que ele confia em você e está totalmente relaxado em sua presença. Quando o gato esfrega o rosto em você, móveis ou objetos da casa, ele está liberando feromonios através das glândulas localizadas na face. Esses feromonios têm a função de marcar o território, mas também são usados como uma forma de vinculação social. Quando o seu gato esfrega o rosto em você, ele está afirmando que você faz parte do seu território e mostrando afeto. Muitas vezes, os tutores se assustam ou ficam confusos quando seus gatos lhes dão uma mordidinha suave, mas na maioria dos casos, não é um comportamento agressivo. Na verdade, para os gatos, isso pode ser uma demonstração de afeto ou uma forma de interação social. Esses mordiscos de amor, como alguns chamam, são leves e geralmente ocorrem quando o gato está relaxado, confortável ou até brincando. Essas mordidas suaves são uma maneira que o gato tem de se comunicar, seja para dizer que está curtindo carinho ou para tentar iniciar uma brincadeira. No entanto, é importante ficar atento à intensidade da mordida. Se ela for mais forte ou agressiva, pode indicar que o gato está incomodado, irritado ou pedindo espaço. Gatos são seres independentes, e quando estão sobrecarregados de estímulos ou carinho, podem usar uma mordida mais firme para indicar que já foi o suficiente. Para evitar esses sinais de irritação, fique de olho em outras pistas comportamentais, como a posição das orelhas e do rabo. Se notar que o gato está se afastando ou começando a mostrar sinais de desconforto, é hora de dar um tempo na interação e respeitar o espaço dele. Então, entender o que seu gato quer envolve observar cuidadosamente os sinais que ele dá. Cada movimento, miado ou até piscada pode te dizer muito sobre o que ele está pensando ou sentindo. Ficou com alguma dúvida sobre o comportamento do seu gato? Deixe seu comentário aqui embaixo e eu responderei o quanto antes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como esse. Até a próxima!